A internet ajudou a desenvolver a linguagem dos videoclipes nos últimos anos. Em São Paulo, uma exposição sobre o tema mostra essa evolução, além da importância artística dos clipes. Arthur e Gustavo trabalham na mesma produtora e têm uma paixão em comum, o videoclipe. Juntos, eles já dirigiram três, incluindo este da banda Garotas Suecas. Para eles, o clipe permite uma linguagem experimental. Eu sempre me interessei por experimentações que fossem um pouco mais, sei lá, mais pop, mais modernas. Ninguém ganha dinheiro com isso, mas ao mesmo tempo, é um trabalho que é divulgado não só para a banda, mas para quem está fazendo também. Com o objetivo de mostrar a importância do videoclipe na arte contemporânea, o Museu da Imagem do Som apresenta uma exposição sobre o tema. É a primeira do gênero no país e traz 350 vídeos que marcaram época, além de objetos usados em suas gravações. Acho que a importância de mostrar o videoclipe no museu é mostrar o clipe como uma obra de arte em si. A evolução do videoclipe, da TV para a internet, é um dos temas abordados na exposição. Para este ex-diretor da MTV, sites como o YouTube ajudaram a democratizar o acesso aos vídeos. Eu acho que, na verdade, foi um grande aliado. É mais fácil você mostrar, dividir, compartilhar e assistir o videoclipe na hora que você quiser. A mostra vai até 27 de janeiro e, entre os destaques, está o figurino que nem Mato Grosso usou no clipe Flores Astrais, da banda Secos e Molhados, na década de 70. Além da história em quadrinhos de Take On Me, do grupo norueguês Ahá. O que eu mais gostei aqui foi ver os videoclipes enquanto eu estou lendo a história que tem por trás deles. Tchau! Tchau!